Esse vídeo é pra tentar tirar uma dúvida do Rafael, uma dúvida sobre modos. Como eu já me deparei com outras pessoas com uma dúvida igual, semelhante, eu resolvi fazer esse vídeo e acho que pode ser útil pra mais pessoas. A dúvida é a seguinte, o Rafael escreveu Voltei a estudar um pouco de teoria e descobri que não lembro uma das principais coisas. Na verdade ainda lembro, mas estou confundindo muito. Modos gregos. A pergunta básica é Qual a diferença entre a digitação e a sonoridade de um Dó Jônio e um Ré Dórico? Muito bem. Então o Rafael sabe o seguinte, ele sabe as digitações dos modos tocando três notas por corda. Então ele sabe, sei lá, um Sol Jônio Dessa forma aqui Ou seguindo a partir desse Sol Jônio, ele sabe fazer o Lá Dórico Ou Cifrígio E etc. Então é o seguinte, A gente precisa diferenciar a parte teórica da parte prática da coisa, né? A parte prática das digitações, mas vamos voltar um pouquinho pra parte teórica. A gente vai escrever uma escala no papel A gente normalmente escreve da nota mais grave Então vou pegar esse exemplo do Sol Jônio Então o Sol é a nota mais grave E a gente escreve a escala inteira até chegar no Sol novamente Então Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e o Sol de novo A única alteração dessa escala é o Fá, que é sustenido E aí, ok, a referência é o Sol Na prática, a hora que eu vou usar essa escala Quando eu tenho essa digitação aqui na mão Eu vou fazer um Sol, uma melodia Eu não necessariamente vou começar pela nota Sol sempre Então tudo que eu tocar aqui no meio Está dentro da escala, então está valendo Então, na verdade, quem define ou quem manda o que é o que é a base Se eu tenho uma base em Sol Então, ok, eu vou tocar essas notas em cima da base em Sol Vai só com Sol maior ou Sol Jônio Agora, se a minha base fosse um Lá menor Eu poderia usar essa mesma digitação do Sol Jônio Só que a sonoridade não seria de um Sol Jônio Seria de um Lá Dórico Então, para que serve as digitações? Para você poder tocar no braço inteiro Nada mais do que isso Então, separando, voltando ao que eu tinha falado Separando as coisas A parte teórica, você precisa saber A formação dos modos Então, o Jônio Fundamental, segunda maior, terça maior Quarta justa, quinta justa Sexta maior, sétima maior e oitava E aplicação disso, onde você pode tocar Em cima de quais acordos, quais sequências harmônicas Você pode tocar esse modo Mesma coisa para o Dórico O Dórico é um modo menor Tem a sexta maior Então, conhecer a parte teórica de cada modo É importante e saber onde você pode aplicar isso Agora, sabendo essa parte É a parte prática Então, eu tenho uma base em Lá menor E eu quero tocar na região da casa 10 Aqui Então, como eu faço? Ah, beleza Eu quero usar o modo Dórico Sobre esse Lá menor As notas de um Lá Dórico A parte teórica Segunda maior, terça menor Então, é uma escala que tem apenas a nota Fá sustenido de alteração Aqui, de acidente Poderia fazer aqui, partindo do Lá Então, na região da casa 10 Como é que eu acho essas notas? Então, a casa 10 é uma nota Ré Ré, Mi Alteração aqui, Fá sustenido Sol, Lá, Si, Dó e Ré Então, toquei começando do Ré Chegando até o Ré de novo Só para passar por todas as notas Conhecendo essas digitações de três notas por corda Você já percebe que modo, entre aspas É esse aqui Então, isso aqui seria o Ré mixolídio Se eu continuar Só que minha base é Lá menor Então, isso aqui não é um Ré mixolídio Isso aqui é um Lá Dórico E aí, de novo, eu não vou Pensando na digitação Mas eu não vou necessariamente começar pela nota Ré Isso aqui é o Lá Dórico Outro lugar Eu quero continuar tocando Lá Dórico E a base é o Lá menor Eu quero tocar em outro lugar do braço Melhor, resumindo o assunto Lá Dórico Se a gente pegar a referência a escala maior O Lá é segundo grau de Sol maior E aí? Monte isso ao longo do braço Você vai conseguir tocar Lá Dórico Pelo braço inteiro Então, Sol Jônio Posso fazer aqui o Fá-stenido Lócrio O próprio Lá Dórico O Si frígio O Dó lídio O Ré Que eu usei primeiro Digitação do mixolídio O Lá E óleo Aqui eu chego no Fá-stenido de novo Começo a oitavar as coisas Então, desde que minha base Permaneça sendo Lá Eu posso tocar qualquer uma dessas digitações No braço todo E isso vai soar como Dórico Fim da história Eu estou dando exemplo também aqui Só com um acorde Como referência harmônica Mas isso vai um pouco além Você poderia ter uma sequência de acordes Aí vai de você analisar essa sequência de acordes Às vezes dar uma sonoridade para cada acorde Ou seja, usar um modo para cada acorde E seguir as notas do próprio acorde Isso é outra história Mas aqui, como um pontapé inicial Para quem já tem essa informação Conhece essas digitações dos modos Sete notas por corda E pintou essa dúvida em relação à sonoridade O que tocar, o que não tocar É isso Veja a sua base Qual é a sua referência harmônica Pense num modo adequado Para você tocar sobre essa base E monte os modos todos Um ao lado do outro Ao longo do braço inteiro E aí você consegue tocar Esse modo Em qualquer região Consegue ter uma dinâmica interessante Tocar grave Tocar mais agudo Então basicamente é isso Espero ter conseguido Tirar um pouco dessa dúvida do Rafael E que esse vídeo possa ser interessante Para mais alguém Ok? Se tiver alguma outra dúvida Relacionada a esse assunto Ou outro assunto Pode deixar um comentário aí É isso aí então Valeu Tchau Tchau